Não consegue mais nada Passa a noite toda querendo fazer amor Só amanhece triste Próstata inflamada, diabetes Dores pelo corpo, cabelo caindo Cãibras, falta de ar, tá ficando cego Tá morto em pé e não sabe Eu tenho a salvação Tu tá morto e não sabe Isso aqui é a ressurreição dos mortos Tua mulher nunca mais vai fazer graça de toalha pelo meio da casa Tu vai sorrir até pras paredes Quatro veados já viraram homens Cinco sapatão voltaram ser mulher Isso aqui é a força da natureza Sejatobama, Apá, Sucuba, Sucupira, Cedro, Chi Cáscara de Cupaíba, Aroeiro, Né de Gato, Carapanaúba, Soita Cavalo, Quina, Pau do Tenente, Ananil, Chi, Amarelo, Cedro, Podágua, Capua, Andiroba, Cajuassuba, Oudo, Sassá e Quijucá Fortificante sexual tem Marapuama, Catuaba, Manacão, Moleque seco Na raspagem do prego do Coatica, raspagem do prego do macaco prego Eu vou te transformar num super homem Também quando amanhecer o dia da tua casa que tu te acordar Não tem ninguém dentro de casa Já tá todo mundo no telhado punido Quando tu acordar tu é o super homem Tu é igual um galo furioso correndo atrás de tudo Manda pegar uma pra ti, tá aqui a solução Manel Moqueca Manel Moqueca Esse que é o nome do homem Sorteado